O Salão da Feira Bebês e Mamães bateu neste domingo em Barcelona o recorde de maior concentração de grávidas ao reunir 1.189 gestantes e entrou para o Guinness, o livro dos recordes. A marca anterior era de 1.164 participantes em um evento na África do Sul. A cara gestante vestiu uma camisa comemorativa da feira e realizou uma ultrassonografia para provar a gravidez. Como algumas mulheres estavam em um estágio avançado da gestação, uma equipe médica ficou a postos para um possível parto. A feira Bebês e Mamães reúne estandes com produtos, serviços e tendências da moda para grávidas e oferece aos visitantes várias atividades.